Olá pessoal, eu sou o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 24 de março de 2020. O intuito deste vídeo é atender a disciplina de Redes 1 do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, UTF-PR, Campus Guarapava, Paraná. Neste vídeo nós continuamos o assunto ARP, Protocolo ARP, Address Resolution Protocol, cujo intuito é tradução de endereço IP para endereço MAC. Aqui eu vou continuar, vou buscar aqui na internet qual o formato do pacote ARP, onde está esta informação. Vou usar aqui o rfceditor.org. RFC 826. Os documentos de RFC, Request for Comments, são documentos enviados para padrão da internet, podem ser uma proposta de padrão. Então aqui tem vários órgãos envolvidos, principalmente em ETF, Internet Engineer Task Force, no qual esse documento de RFC pode fazer parte de um padrão, por exemplo, a RFC 826 faz parte do padrão estándar 37 da internet. E aqui tem dentro do documento de RFC, não necessariamente quer dizer que uma RFC, quer dizer que ela é um documento padrão da internet e deve ser respeitado. Às vezes as RFCs são obsoletas, o que é mantido no momento da internet, o que está ativo na internet, geralmente já está como estándar, como é o caso do protocolo ARP. O protocolo ARP aqui está no documento RFC 826, vamos aqui procurar o formato do pacote, está aqui o Packet Format. O formato do pacote ARP. Vejam que ele tem aqui, nesta RFC ele aponta para o quadro da internet, mas pode ser usado outros tipos de tecnologias junto ao protocolo ARP. Então aqui ele diz que a camada de enlace tem 48 bits para representar o endereço MAC de destino, 48 bits para representar o endereço MAC da origem e 16 bits para apontar qual que é o tipo de protocolo que está sendo encapsulado no payload do quadro da internet. Neste caso aqui é o 0x0800, que é o código 806, que é o código do protocolo ARP. Este código representa ali, que encapsulado naquele quadro da internet tem o protocolo ARP. E aqui embaixo nós temos o pacote ARP dentro da carga útil do quadro da internet. Então aqui está, 16 bits, ele aponta qual que é o tipo de endereço que está sendo usado em hardware, ou seja, o endereço da placa de rede, que é o endereço MAC. O tipo, que nós estamos utilizando aqui, é o tipo 1, que é o Ethernet. Os próximos 16 bits, eles apontam para o endereço, qual o código do endereço que está sendo usado como protocolo. Então são 16 bits para dizer qual que é o tipo, aqui é o tipo de hardware e aqui é o tipo de software. Qual que é o protocolo que está sendo utilizado? Protocolo 0x800, nós estamos usando o protocolo IP. Aqui nós temos a byte length, o tamanho desse endereço de hardware. Então o tamanho do endereço de hardware é 6 bytes, ou seja, 48 bits. O tamanho, os próximos 8 bits agora, eles apontam para o tamanho em bytes do endereço de protocolo, que está sendo carregado. Então eu vou colocar aqui software, são 4 bytes que representam 32 bits. 32 bits é o tamanho do endereço IP, são 4 bytes para o endereço IP. Os próximos 16 bits, eles apontam para o código de operação, o P-Code, que pode ser 1, que é o request, ou 2, que é o reply. E as informações seguintes aqui são os endereços em si. Então aqui nós temos o endereço MAC do sender, do remetente, o endereço IP do sender, que é o endereço IP do remetente, o endereço MAC do target, do alvo. Se é um ARP request, essa parte aqui é vazia, é tudo bit zero. Porque não se sabe qual que é o endereço MAC do target, do alvo. E aqui o endereço IP do target, que é o endereço IP do alvo. Então aqui sabe-se qual que é o endereço IP do alvo. Certo? Então aqui nós temos o formato do pacote ARP. Vou fazer aqui um ping só para a gente capturar e ver essas informações aqui na estação 1 com a estação 2. Então vamos lá, ping, mandar um ping apenas, 192, 168, 0.1, perdão, 0.2, que é a estação 2. Mas aqui o Areshark está limpinho para receber informações. E vou dar um enter aqui. Ping menos C, faltou colocar um aqui para dizer que eu quero mandar um ping apenas. Mandei um ping, o ping deu certo, tive resposta, vamos lá no Areshark. Abrindo o Areshark aqui, vejo que o primeiro pacote ARP é um broadcast, na camada em lace. E o protocolo ARP ele carrega aqui, tipo 1. Só puxar aqui a informação que nós temos aqui. Não, não é esta a informação que eu quero, é esta aqui. É o tipo 1, certo? 800 é o IP. 6 bytes é o tamanho do meu endereço MAC. 4 bytes é o tamanho do meu endereço IP. Aqui nós temos um código request, código 1. Aqui o endereço MAC e o endereço IP do remetente. E o endereço MAC e o endereço IP do alvo. Notem que o endereço MAC do alvo não é preenchido justamente porque é uma questão, né? Ele está perguntando qual que é o endereço MAC do endereço IP 192.0.1. E aqui nós temos o ARP de resposta. Mesma coisa, tipo 1, protocolo IPv4, tamanho 6, tamanho 4. Reply agora, o código 2.0.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.1.etro. Notem que agora ele tem o endereço MAC aqui que vai auxiliar lá quem originou. a questão do ARP a tradução e armazenar em tabela ARP. Então aqui nós temos a tabela ARP da estação 1 e ARP da estação 2, eles já estão mapeados entre eles. Bom, dois assuntos interessantes também aqui em relação ao ARP, que nós podemos investigar aqui e identificar alguns problemas de rede. Eu vou fechar aqui o Wireshark. E carregar o Wireshark novamente aqui só para, com todas as informações, ele tudo limpinho aqui para receber mais pacotes. Então vamos colocar aqui um exemplo. Um dos problemas de redes que é comum de se encontrar, que é comum de acontecer, é endereço IP duplicado. Ou muitas vezes porque alguém chegou e endereçou dentro da rede ali, colocou o endereço IP para testar a rede e acaba duplicando o endereço IP com outra estação. E às vezes esse comportamento indesejado aí de máquinas que funcionam e param de funcionar de maneira intermitente, acabam atrapalhando aí o funcionamento de algumas estações. Ou até mesmo quem endereçou ou colocou o endereço IP da estação com o mesmo endereço IP do Gateway. Por isso que a gente não faz endereçamento IP duplicado. Eu vou ilustrar aqui, vou fazer com que a estação número 3 fique com o mesmo endereço IP da estação 4. Então aqui a estação 3, olha só, o endereço IP da estação 3 é 192.1803. A estação 4 é 192.1804. Vou colocar o mesmo endereço IP para os dois. Olha só, fiz o endereço IP da estação 3 com o endereço IP da estação 4 e o endereço IP da estação 4 está normal. Agora, quando eu vier aqui na estação 1 e fizer um ping, olha que interessante, ping menos C1, 192.168.0.4. Em teoria, ele está pingando as duas estações, está pingando a estação 3 e a estação 4 ao mesmo tempo. Só que o ARP, ele vai nos ajudar a resolver isso antes. Esqueci de colocar o menos C1 aqui, que é para mandar um ping apenas. Alguém respondeu esse ping. Quem será que respondeu esse ping? Eu posso identificar pelo ARP. Quem me respondeu o ping foi a estação 3. A estação 3 respondeu antes que a estação 4. O ARP também me ajuda a verificar aqui. Se eu mandei um ARP Broadcasting, perguntando qual que é o endereço MAC de tal estação, vejo que a estação 3 e a estação 4, os dois responderam. Só que a estação 3 respondeu antes. Então, a minha estação 1, ela acabou conversando com a estação 3, não com a estação 4. Ou até o Wireshark me ajuda aqui. Se vocês quiserem identificar endereço IP duplicado, o Wireshark lhe dá um auxílio aqui, dizendo, ó, esse ARP aqui está identificando o endereço IP duplicado. Ele dá até o frame anterior aí para mostrar, né? Não, ele não forneceu aqui. Ele disse que o endereço IP 4 está duplicado. Ele não dá o endereço MAC. Mas se você investigar os ARPs anteriores, você vai encontrar o endereço IP duplicado. Certo? Um comportamento incomum aí do endereço IP duplicado é esse aqui, ó. Se eu der um ping da estação 192.168.0.1, deixar um ping rodando aqui, vejo que a estação está pingando ok. 192.168.0.1 também já não pingou. Mas se eu parar o ping aqui da estação 3, vejo que o ARP, a estação 4 vai persistir com o ARP aqui, ó. E ela vai conseguir enviar um ping. Se eu parar com o ping aqui da estação 4 e deixar um ping com a estação 3, fica essa alternância aí. Um consegue pingar, de repente o outro não consegue. A tabela ARP da estação 1, ela fica modificando, né, essa informação. Agora, quem está tentando pingar a estação 3, não consegue. A estação 4 está mapeada aqui. E o ping rolando, ó. Tentando, tentando comunicar, mas lá a estação 1 não está aceitando esse ping daqui. Vou acertar o ping de novo aqui, ver se ele manda um ARP para forçar o ping. Ó, agora pingou. Vejo que o ARP vai mudar. Ó, o ARP anterior estava com o endereço MAC da estação 4, agora o próximo ARP com a estação 3, certo? Pessoal, outro problema comum também, mais difícil de identificar e que não é tão comum, que nem duplicar o endereço IP, é duplicar o endereço MAC. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou voltar o endereço, aqui estava o endereço IP3, vou voltar para o endereço, perdão, vou voltar para o endereço IP3. Então, vou colocar aqui ifconfig.eth0.192.168.0.3. Voltei como estava antes, estação 3 com o endereço IP final 3, estação 4 com o endereço IP final 4. E eu vou lá na estação 4 agora e vou fazer um, vou duplicar o endereço MAC, olha só o que eu vou fazer, ó. ifconfig.th0 down, primeiro tem que derrubar a interface, ifconfig.th0, hwader, vou colocar o endereço MAC da estação 3 na estação 4. Terei duas estações aqui com o endereço MAC duplicado. Então está aqui a estação 4, agora está com o endereço MAC da estação 3. O que será que vai acontecer? Então vamos lá, ping, fazer o mesmo ping aqui, na estação 1, ping 192.168.0.1, vou fazer o "-c1", aqui para mandar um ping apenas, o ping funcionou. Perdão, mandei para a própria máquina, nada a ver, então vou fazer aqui para a estação, mandar um ping para a estação 3 e um ping para a estação 4. A estação 4 já não consegue responder. A gente consegue pegar pelo ARP aqui, o próprio ARP ajuda a gente aqui, ele teve duas respostas, então a gente teve o endereço MAC duplicado. Consigo, pelo próprio ARP ele acaba me ajudando, agora pela tabela ARP, porque ele teve duas respostas. Aqui, aqui houve uma tentativa de questionamento da estação 1, perguntando quem é a estação 4, e como o endereço MAC da estação 4 não está respondendo, então ele acaba não conseguindo fazer essa comunicação. O comportamento do endereço MAC duplicado com o endereço MAC P, o comportamento é bem idêntico dos dois, eles não conseguem se conversar em alguns tempos, deixar aqui o ping 192.168.0.1. Está ok, aqui ping 192.168.0.1, aqui ele não consegue pingar porque tem o endereço. Agora ele conseguiu pingar, vou deixar os dois pingando agora, o outro parou. Agora aqui voltou, se eu parar aqui, perdão, continua aqui, agora eu paro aqui, olha só. Vai sair um ARP lá para cima e vai voltar, e aqui o ARP fica confuso. Pessoal, olha só, essa é a maneira de identificar o protocolo ARP, ele auxilia, e a tabela ARP, eles dão auxílio aí para identificar endereço IP e endereço MAC duplicado. Pessoal, o vídeo sobre o protocolo ARP era isso, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, até os próximos vídeos. Tchau.